Estamos iniciando a videoaula 44, modelo 3D da Porca M36, ISO 4032, antiga norma G934. Aqui eu tenho as medidas da Porca. Eu vou em novo design, create sketch, vou selecionar esse plano. Eu venho aqui em polígono, polígono circunscrito. Vou dar essa medida daqui a que... 27.5. Vou alinhar esse ponto com este. Travou o sketch. Então temos... 55. Ficou uma medida de referência, porque ele já tinha travado o esboço. Finalizar o sketch. Eu viro aqui. Extrudar. 29. Agora eu vou nesta face, botão direito, create sketch. Vou fazer um círculo daqui a aqui e um círculo. 80 entra. Finalizar sketch. Eu vou extrudar, recortar, cut. Vou selecionar estes cantos. Vou selecionar agora este diâmetro. Então ele vai cortar até este diâmetro. Vou colocar aqui ângulo. Menos 60. Só puxar para baixo. Ele já corta. A 60 graus. Ok. Já fiz o chanfro aqui. Angular. Agora vou fazer um mirror, espelhamento. Vou clicar aqui em planos. Clico neste plano. E vou até a metade. 14.5 Agora eu venho em mirror. Create. Mirror. Espelhamento. Ele fala para selecionar um objeto. Features. Vou selecionar esta feature. Ele ficou todo azul. Agora eu vou no plano de construção. Eu prefiro selecionar aqui o plano. Selecione mirror plan. Clique aqui. Ele já começa a espelhar. É só dar ok. Agora desabilito. E desabilito. As origens. Agora eu venho aqui no comando roll. Tape. Que é rosca. Clico nesta face. Eu puxo aqui segurando o mouse. Eu vou até o centro e solto. Ele centraliza. Já está com a rosca métrica. Tamanho 36. O passo M36 por 4. E a classe. Aqui já tem 40. Significa que ele vai passar. Está passando. Ok. Agora vamos fazer um chamfer. Eu vou em chamfer. Eu vou selecionar distância e ângulo. Eu vou selecionar esta aresta. 2. E aqui eu vou colocar 30 graus. Um chanfro mais suave. Novamente chanfro. Já está. Distância e ângulo. Eu clico aqui. Já está pronta a nossa porca. Eu venho aqui em inspect. Section. Aí eu seleciono o plano. Pode ser este ou este. Aí ele corta. Agora. Botão direito em cima aqui do modelo. Aparência. Aí você escolhe uma aparência que acha que fica legal. Está finalizada o modelo da porca no Fusion 360. Muito obrigado a todos que estão assistindo minhas aulas. Muito obrigado a todos que estão inscritos no canal. Até a próxima videoaula.